Salve, salve meu povo, sejam todos muito bem-vindos, está começando agora mais um vídeo, mais uma oferta de ônibus à venda para você que gosta e está em busca de um G6, então você está no lugar certo, vem conferir comigo nesta quinta-feira, dia 11 de maio de 2023, sempre deixando bem claro que nosso canal não possui nenhum vínculo com os anunciantes dos veículos aqui demonstrados, então vem comigo, já pega aquele cafezinho e vamos conferir este que é o Marco Polo, é um Paradiso 1200 geração 6, veículo ano e modelo 2003, sob chassi Mercedes-Benz, é o O400 RSE, motor traseiro, chassi 4x2, veículo bem calçado de pneu, detalhe na parte dianteira e frontal e lateral, veículo bem original, veículo que pertenceu a empresa Transpen, olha a foto dele na ativa, veículo bem bonito, uma fotona aí tirada pelo Andrei Gustavo, hoje o veículo se encontra dessa forma, bem liso de lata, parte frontal, lateral, veículo com retrovisões avantajados, veículo possui janelas de correr, ele não possui ar-condicionado, detalhe também frontal, uma foto bem, digamos assim, dá para ter uma noção geral da parte frontal, veículo com placa vermelha, lateral sem detalhes, pintura aí todo em padrão branco com detalhes aí na pintura, veículo também traseiro, olha só, vigia traseiro, lanternas originais, aquela parte de rodas são rodas de ferro, né, que estão com aquelas calotas que imitam rodas de alumínio, e internamente, o veículo aí, na parte interna, todo original, poltronas de G6, não foi falado aqui pelo proprietário, a quantidade de poltronas, então tem que ver somente este detalhe, possui bem, lá o fundo, realmente só faltou o ar-condicionado, então, vamos conferir aqui o preço deste modelo, que é de R$ 90.000,00, pessoal, o veículo encontra-se lá em Minas Gerais, no município de Brasópolis, quem quiser entrar em contato para negociar este modelo que acabou de ser visto aqui no canal, é só clicar no primeiro link na descrição do nosso vídeo, assim você negocia diretamente com o anunciante de mais esta máquina que você acabou de ver aqui no vídeo, beleza? Então, se você gostou, deixa aqui o seu joinha, seu compartilhamento, se você não é inscrito, já se inscreve, também ative as notificações, assim você não perde nada que postamos aqui diariamente, então, um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aqui no nosso canal.